Como conseguir um trabalho nos Estados Unidos? Qual é o caminho certo pra quem quer arrumar um emprego aqui na América? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Turist Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. E é isso aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre trabalho nos Estados Unidos. Um assunto que eu sei que é do interesse de praticamente todo mundo que quer vir morar aqui nos Estados Unidos. Se você tá pensando em vir morar nos Estados Unidos, você precisa assistir esse vídeo. Que a gente vai falar pra vocês como é que tá a situação agora aqui do mercado de trabalho. Como é que você faz pra conseguir um emprego um pouco mais fácil. Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu tô aqui esperando o Léo da Leon Group, que ele já vai chegar pra participar desse vídeo junto com a gente. Mas antes, eu vou pedir pra você ir deixando o seu like. Esse é só o quarto vídeo da nossa série do passo a passo da imigração. Ainda tem muita coisa pra gente trazer, mas esse vai ser um dos vídeos mais especiais. Então também, ó, se inscreve que ainda tem mais seis vídeos por vir. Agora sim, aqui junto com o Léo da Leon Group. Léo, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Agora eu vou começar já te fazendo uma pergunta que já deve estar careca de responder aí nas consultorias. Tem emprego? Como é que tá o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos? Hoje a gente tem falado muito com o pessoal, né, Gabi? O pessoal tem aquela ainda... Acho que o pessoal principalmente que tá no Brasil, né? Tá vivendo esse período de escassez de emprego, de escassez de negócios no Brasil e tudo. Ainda em função do estágio que o Brasil tá da pandemia, né? Que ainda é um pouco atrasado em relação à situação que a gente já tem visto aqui nos Estados Unidos. Hoje, eu até comentei isso num vídeo que eu gravei recentemente. Hoje o último relatório que saiu de geração de empregos aqui em solo americano. Hoje já existem 2 milhões e 500 mil vagas de empregos não atendidas. Olha isso. Então, a gente, né, tá aqui no iDrive aqui, que é onde fica a roda gigante aqui na International Drive aqui em Orlando. Você passa restaurantes todos contratando e tudo. Então, hoje a América vive o plano emprego. Eu digo que quem tem hoje autorização de trabalho, tá todo certinho, regularizado pra trabalhar, não tem como ficar sem trabalhar. A pessoa só não trabalha se não quiser. Não, é uma loucura. Isso realmente a gente passa a qualquer lugar que tá contratando. A gente até fez um vídeo mostrando isso pra vocês, que eu recebi e-mail do dia da contratação e nos Estados Unidos todo, né, que a gente rodou. E é legal a gente falar dessa parte dos Estados Unidos todo, porque essa questão do emprego é muito importante também pra você ver aonde é mais forte a sua área de atuação. Então, não pode ser assim, ah, eu gosto de Orlando, quero morar em Orlando, mas você nem pensa em que você trabalha se você consegue se inserir dentro da sua área nesse local. Então, a Leão Group também ajuda em todo esse processo, né, Léo? Exato. A gente precisa orientar as pessoas a se enquadrarem na área que elas vão ter mais oportunidade, no local que eles vão ter mais oportunidade. Aqui em Orlando, obviamente, você vai ter nessa indústria de restaurantes, entretenimento, turismo, mas não adianta você querer, você é um profissional de, é um veterinário de cavalos, você vir trabalhar em Orlando, tá? Talvez até você tenha algum espacinho dentro dos parques da Disney, que tem animais e tudo, mas assim, é fundamental que você faça uma pesquisa, consulte também um profissional especializado pra te direcionar pro local do país que você vai ter mais oportunidade. Hoje, por exemplo, dando um exemplo, acho que a gente vai falar com mais detalhes disso em outros vídeos, se você vai ao Texas hoje em dia, a coisa tá dinâmica, tá mudando. O Texas era um lugar típico pra engenheiros, pessoal da indústria do petróleo, em função da proximidade com o Golfo do México. Hoje não, hoje o Texas tem se mostrado um excelente polo tecnológico, as pessoas têm ido pro Texas trabalhar com tecnologia, muito devido lá à intenção da Tesla, do Elon Musk, de se estabelecer no Texas. Então, as pessoas têm que ficar atentas, têm que estar atualizadas e isso um especialista vai trazer de forma mais concreta e real numa consultoria pra elas entenderem o melhor local do país, pra elas se estabelecerem em relação às oportunidades de trabalho. Como a gente falou aqui, tem vagas praticamente em todos os lugares, mas tem dois fatores que é muito importante a gente pontuar. Um deles é a autorização de trabalho, que você deu uma pincelada, mas explica pro pessoal o que é autorização de trabalho, né? Por que eu preciso e também o fato do inglês, que pro brasileiro não é tão óbvio quanto pros americanos aqui nos Estados Unidos, né? Exato. A gente sempre faz questão de bater nessa tecla em relação a você estar regularizado, você ter uma autorização de trabalho, porque isso vai ser decisivo, né? Na hora de você ser contratado aqui numa dessas vagas que a gente está falando. Então, as pessoas criaram a lenda de que é impossível ter uma autorização de trabalho, um social security number nos Estados Unidos, não, tá? Hoje existem diversos vistos que vão te permitir ter autorização de trabalho e ela é um documento, sim, fundamental pra você aproveitar esse superaquecimento da economia americana. Então, consulte um especialista, a gente sempre fala isso, não é nada impossível hoje, existem, como eu falei, diversas vias e você, tendo autorização de trabalho, você consegue trabalhar, sim, nos Estados Unidos, dentro da sua área e poder executar o seu trabalho. Já em relação ao inglês, a gente sempre fala, o inglês, ele não é uma necessidade pra você fazer um processo migratório. Ao contrário de outros países, que é Nova Zelândia, Canadá, que isso entra na pontuação, né, da pessoa pra conseguir benefícios migratórios, afluência no idioma, nos Estados Unidos, não. Mas eu sempre separo questão migratória da inserção no mercado. Hoje, se você tem o inglês, você realmente é diferenciado no mercado, porque você é, aqui todo mundo fala inglês, tá? É o básico, mas você tendo o inglês e o português, você se torna diferenciado, inclusive, em relação à mão de obra local. Então, na hora de uma pessoa, por exemplo, aqui em Orlando, contratar um americano, ele vai preferir contratar você, porque você vai conseguir atender o americano e o brasileiro que tá aqui. E só fazendo um adendo também, Gabi, em relação às oportunidades de trabalho, muita gente, ah, Léo, tem muita vaga aí, então eu vou ficar aqui da minha casa no Brasil, aplicando online pra essas vagas e uma empresa americana vai me patrocinar, vai me trazer pra cá. Pessoal, esqueçam isso, tá? Em que pese ter muita demanda por mão de obra, hoje eu fico brincando, nem se você fosse o pelé do que você faz, as empresas americanas não vão bancar esse processo todo, raramente isso acontece. Então, se você quer aproveitar, usufruir dessa chuva de oportunidades de emprego que hoje acontece aqui em solo americano, você precisa estar aqui, você precisa estar aqui e preparado pra trabalhar. E esse é o momento de se posicionar, né, Léo? Agora que o mercado aí tá super aquecido, e eu quero aproveitar e falar rapidinho também, porque muita gente acha que aquela coisa, né, emprego de imigrante, quais são os empregos de imigrantes? E não existe, como tu falou, até um brasileiro pode estar na frente de um americano pra uma vaga qualquer, né? O pessoal tem muito essa síndrome de vira-lata, né? De falar, ah, eu sou um imigrante, eles vão dar preferência pra um americano. Não, tá? Como eu falei anteriormente aí, hoje se você é qualificado, se você tem o domínio do inglês, você é diferenciado em relação à mão de obra local, tá? Eles vão preferir te contratar em relação à mão de obra local. Por isso que na legislação imigratória existem algumas limitações à contratação de estrangeiros, porque eles sabem que o estrangeiro aqui realmente é diferenciado em relação à mão de obra local e se deixar o mercado comandar isso, logicamente os estrangeiros vão ser muito mais contratados até do que os americanos. E por causa dessa grande, essa abundância de vagas que a gente está tendo e a falta de pessoal pra trabalhar realmente, é verdade que os salários estão aumentando o horário, o preço da hora aqui nos Estados Unidos? Eu vejo dois efeitos imediatos, Gabi. Tanto na questão do aumento dos salários, porque também houve uma espécie de uma má fé aí dos empresários. Assim que a pandemia retornou, eles usaram do seguinte argumento, olha, você poderia estar em casa sem trabalhar e eu estou te oferecendo uma vaga. E aí eles ofereciam salários menores do que eram praticados antes da pandemia. Então as Unions aqui, que são os sindicatos aqui, as associações de trabalhadores brigaram por isso, falaram, não, isso é um absurdo, você está querendo explorar a pessoa porque ela está desesperada de estar muito tempo sem trabalhar. E aqui a gente sabe que a pessoa trabalha por hora, né? Então não tem salário, não tinha nada, então muita gente estava enforcado na questão financeira e muitos empresários usaram dessa má fé. Mas isso já foi superado e hoje, pelo contrário, já se voltou aos patamares pré-pandemia e hoje já se observa aumento de salários sim, porque as pessoas têm leiloado a mão de obra literalmente. Se eu estou trabalhando aqui para esse restaurante, o do lado está precisando, ele vai te oferecer dois dólares a hora a mais, eu vou sair daqui e vou para o outro. Não existe aquele engessamento das leis trabalhistas brasileiras. O outro efeito que eu vejo também a curto prazo é na questão imigratória, tá? Eu sempre tenho falado isso e é um efeito que vai acontecer. Hoje o mercado americano de trabalho, o mercado doméstico, não está dando conta dessas vagas. E se eles não adimplirem essas vagas o mais rápido possível, a economia vai desacelerar. Então hoje já existe uma pressão grande do empresariado para uma condescendência maior, um afrouxamento maior das leis imigratórias no sentido de contratação de estrangeiros. Não existe mais aquele argumento de ah, esse estrangeiro está vindo para cá roubar a vaga de um americano, né? Tomar a vaga de um americano. Então, superado isso, fica mais fácil você convencer as autoridades imigratórias de que precisam sim permitir a vinda de estrangeiros de forma legal, com autorização de trabalho, para adimplir essas vagas sob pena da economia americana patinar e parar. E isso já leva até no próximo tópico que eu queria falar, que é em relação à validação de diploma, que muitos brasileiros têm medo disso, não sabem como é que funciona. Realmente tem algumas profissões que precisam fazer essa validação, né? Mas como é que está essa situação agora? Algumas profissões que são regulamentadas, elas precisam que você, mesmo sendo formado no Brasil, tendo a sua licença no Brasil, você obtenha a licença para trabalhar aqui nos Estados Unidos também. Então, a gente está falando aí da área médica em geral, todas as fisioterapia, enfermagem, medicina, área da advocacia, engenharia. Então, só que hoje se observa um movimento também de uma exigência um pouco menor para essa validação de credenciais aqui em solo americano. Um exemplo que a gente tem dado é da área de enfermagem, por exemplo. A área de enfermagem, hoje, você não precisa nem mesmo cursar nenhum curso a mais, nenhuma matéria a mais na faculdade para que você consiga revalidar o seu diploma em solo americano, a sua licença. Então, hoje, para se obter a licença de enfermagem em solo americano, você precisa apenas fazer uma prova, estudar para essa prova. E as pessoas têm me falado, esses dias eu conversei com o Dr. Neymar, que é um especialista, dono de clínica aqui nos Estados Unidos, e ele me falou, Léo, hoje, eles estão certificando enfermeiros acertando de 15% a 20% da prova. Para você ter uma ideia da necessidade que eles têm de profissionais aqui. E eles têm falado, olha, a gente prefere certificar e qualificar essa pessoa em loco ali, trabalhando, do que a gente ficar com essa carência gigantesca de mão de obra. Então, se você também precisa revalidar o seu diploma, olhe com carinho para cá, consulte a gente. Hoje, a gente já tem vários parceiros que trabalham nessa área de revalidação de credenciais aqui em solo americano. Procura saber com a gente que a gente te dá um caminho mais concreto. E é bem aquilo que a gente falou até no vídeo anterior, eu acho, que as pessoas, quando elas vêm para os Estados Unidos, não têm que ter medo de dar um passinho para trás. Se você que tiver que validar algumas matérias, algumas coisas, não é um bicho de sete cabeças. Você está começando uma vida num país novo, então você vai construir a sua história aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, Gabi, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto para as pessoas entenderem. Se você é um médico no Brasil, não é vergonha nenhuma, não é um passo atrás na sua vida você pegar a sua certificação de PA, que a gente fala que é o de Physician Assistant. Você vai ser um assistente de início, mas você já vai estar no mercado de trabalho, enquanto você trabalha nos steps lá para a sua revalidação do diploma de médico. Por exemplo, se você é um advogado no Brasil, não é vergonha nenhuma para você chegar aqui, tirar o seu certificado de paralegal, começar a trabalhar de uma forma mais assistente para um advogado americano, para um advogado licenciado aqui nos Estados Unidos, enquanto você faz todo o seu processo. Muita gente tem medo, ah, porque eu li na internet que para eu ser advogado nos Estados Unidos eu vou levar mais quatro anos, ou ser um médico nos Estados Unidos eu vou levar mais cinco anos. Você pode sim levar esse tempo, mas sem que você não esteja inserido no mercado de trabalho. Você pode fazer esse processo, que às vezes é um pouco longo, já trabalhando na sua área, numa função mais de assistente, mas também perfazendo um salário bem interessante, tendo uma vida bem confortável. Então vocês estão vendo que está tudo certo, né? Tem oferta de trabalho, você vai aplicar o visto certo, vai ter autorização também, não vai ter problema nenhum. Mas na prática, como é que faz para a pessoa aplicar uma vaga, né? Hoje aqui existem algumas diferenças, né, Gabi? De você se candidatar a uma vaga aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Lógico, primeiro passo, você precisa ter um currículo bem organizado em inglês, né? É a primeira coisa. Você precisa estar com o seu perfil no LinkedIn em inglês também, atualizado. Hoje muitas empresas, arrisco até falar que a maioria das empresas estão pesquisando e contratando por LinkedIn, tá? E você também, hoje aqui é comum que você tenha que fazer uma cover letter, que a gente chama, que é o que além do seu currículo, você precisa enviar para essa empresa se candidatando à vaga os motivos que te fizeram se candidatar àquela vaga, quais os seus objetivos com aquela vaga. Então, isso, você manda também essa documentação antes de ser convocado para uma entrevista. Então, é importante também você consultar um profissional especializado que tenha experiência nisso para que você também não fique ali tentando e sem sucesso ali na obtenção, na candidatura para uma vaga. Existem algumas diferenças e, principal, normalmente, essas vagas vão ser oferecidas para quem já está aqui, mais uma vez falando, apto a trabalhar com autorização de trabalho. Então, você precisa, antes de se candidatar a uma vaga, você precisa estar ok com os seus documentos imigratórios, com a sua situação imigratória, para que é natural. O que vai acontecer? A empresa vai se interessar por você se você é qualificado e não tem uma autorização de trabalho. Vão te chamar, você pode ser até aprovado no processo seletivo, mas vai esbarrar no momento da contratação. Eles vão perguntar, cadê a sua autorização de trabalho, cadê o seu Social Security Number, para incluir, para fazer as burocracias relativas à inclusão na folha de pagamento, e você não vai ser contratado por causa disso. Então, o fundamental para você aproveitar essa profusão de vagas aqui é procurar a assessoria correta, se preparar, estar pronto com a tua documentação toda direitinha, para que você possa usufruir dessas vagas que estão sendo oferecidas. Então, vocês já sabem aí a tarefa de casa de hoje, né? Começa a dar uma estudada aí com carinho no inglês. Não precisa ser fluente, mas você precisa ter um inglês bom para você conseguir se comunicar com as pessoas e tudo mais, e entrar em contato com o pessoal da Leogruc para você conseguir essa autorização de trabalho quanto antes e se posicionar no mercado americano, gente. Esse é o principal passo. Então, entre em contato com o pessoal da Leogruc, que está aqui no link da descrição, vou deixar também no comentário fixado. E eu quero saber se esse vídeo te deixou mais tranquilo em relação ao mercado de trabalho americano. Porque a gente sempre fala, mas vocês ainda têm medo, e de verdade, se você estiver com tudo pronto, vaga não falta. E, ó, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai falar com o pessoal que quer empreender aqui na América. Então, um beijo, Léo, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.